Bom dia. Eu não sei se é ironia do presidente, ele diz que não tem pressa em mudar o ministério e vai mudar na semana que vem. Isso significa pressa, né? Aliás, ontem foi posse desse ministro do turismo, Celso Sabino, e todo mundo notou a ausência do vice-presidente da República, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior, Geraldo Alckmin. Porque ele está no burburinho de perda do ministério, porque ele não precisa do ministério, ele já é vice-presidente, só que como vice-presidente ele não tem nada para fazer. A não ser esperar que substitua Lula numa eventualidade. Chegou a se falar do nome dele para o Ministério da Defesa. Aí não sei se Lula ponderou que ele ficaria com um poder maior sobre os militares e tal, mas está estranho. O presidente Lula teve uma reunião com o PT para explicar que ele vai ter que tomar lugares do PT. Ana Moser, por exemplo, que está lá pelo PT, ministra do esporte, voltou correndo da Austrália, depois daquele zero a zero com a Jamaica. Aliás, eu fico pensando, os americanos me dizem, ainda não sei como é que vocês gostam de um esporte que termina sem ninguém fazer ponto. Só foram os ingleses que inventaram, não fomos nós. Mas, enfim, a outra ironia de Lula se refere à posse de ontem do advogado dele, Zanin, no Supremo. A respeito da posse de Zanin, ele disse, esse pragmatismo vai continuar na escolha do procurador-geral da República. Como pragmatismo? Não sei se ele pensa que pragmatismo é sinônimo de compadrismo ou algo assim, porque deu posse ao advogado dele. Ou pragmatismo, sim, eu não sou trouxa, não sou bobo, não vou ficar aí com laivos de ser justo, ser distante, ser imparcial, ser ético. Não, vou escolher o meu advogado. Pode ser esse seja o pragmatismo para ele. O PT, ele já escolheu o advogado do PT, Dias Toffoli. E está lá, o Supremo está com tanto que foi o Supremo que descondenou o Lula e depois os ministros do Supremo, que estão no Tribunal Eleitoral, que também deixaram a lei da ficha limpa de lado. Bom, mas então essas coisas irônicas. Agora o Supremo volta até 11, porque estava com 10 com a saída de Lewandowski, que pode dar empate. E agora volta até 11. Em outubro sai a ministra Rosa Weber, que é presidente, vai interromper a presidência dela, porque vai chegar a idade limite. Então vai ter que sair. E aí Lula escolhe mais um, com pragmatismo, certamente. Por falar em empate, pragmatismo do presidente do Banco Central, que foi tão criticado pelo governo, por Haddad, por Lula, né? O neto de Roberto Campos. Inclusive ele estava numa homenagem, na qual eu falei na tribuna da Câmara, ao avô dele, e ele saiu às pressas, porque ele preside a reunião do Copom. E estava empatado. Os que queriam diminuir em apenas 0,25 pontos percentuais e os que queriam diminuir o dobro disso, 0,5 pontos percentuais. E prevaleceu o voto de Minerva dele, ele optou pela redução maior de meio ponto percentual, 0,5, que é o dobro de 0,25. Mas enfim, agora temos uma taxa básica de juros um pouquinho menor. E queria registrar também a reação de Rodrigo Pacheco, que é algo inusitado, criticando o Supremo na reunião do Senado. E ele é presidente do Congresso também, dizendo que é inadmissível o que o Supremo está fazendo, que está, a palavra dele, né? Invasão de competência do Legislativo. Está invadindo a competência do Legislativo para tratar de uma lei que passou pelo Legislativo duas vezes, em 2006 e 2019, quando fizeram alterações. E confirmaram, o artigo 28 da lei de drogas, que o Supremo quer simplesmente banir, porque a Defensoria Pública, que não está defendendo público nenhum, já que está propondo que não se puna o porte de droga para uso pessoal, Defensoria Pública de São Paulo, defendendo um preso que estava com maconha na cela, né? E quer derrubar. Fez um recurso para derrubar e o Supremo está com 4 a 0 para derrubar. Sendo que, qualquer pessoa que estude, como o doutor, por exemplo, né? O doutor Valentim Gentil Filho, que é doutor em psicofarmacologia clínica pela Universidade de Londres, que diz que se tiver que escolher uma droga para ser banida, é que ele escolha a maconha, porque é uma fábrica de esquizofrênicos. Altera funções cerebrais, levando a psicose. Só que parece que não estão pensando nisso. Nos efeitos nocivos, nas escolas, nas famílias, enfim, no Brasil. Parece que é para enfragrescer os brasileiros. Ainda ontem, um técnico de enfermagem me dizia que todos os contemporâneos dele, os amigos da juventude que fumavam maconha, estão todos meio bobos hoje com o passar do tempo. Só para a gente lembrar. O Supremo parece que suspendeu o julgamento, mas está 4 a 0. Daqui a pouco alguém vota o sexto e aí derruba um artigo que compete ao Congresso Nacional mexer e discutiu o assunto. De Brasília, Alexandre Garcia.